A Minalinda doou 20 mil litros de água mineral para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Vamos ver! Em uma iniciativa importante, a Minalinda enviará a primeira carreta carregada de águas minerais para o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos doando nesse momento quase que 20 mil litros de água que aquela população tão sofrida, né? Os gaúchos, o Rio Grande do Sul passam por uma situação muito difícil. Eles estão sem energia, sem água, uma situação precária, né? E esperamos que a gente, com essa ação solidária, SOS Rio Grande do Sul, a gente possa estar contribuindo para amenizar esse povo tão sofrido. Ao todo serão 20 mil litros de água com destino certo, Rio Grande do Sul. Isso tudo para ajudar a abastecer as famílias que atualmente se encontram desabrigadas. A expectativa é que lá por domingo, no mais tarde da segunda-feira, esses 20 mil litros de água mineral cheguem aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Além da Minalinda, a iniciativa contou com parceiros, dentre eles, Aron, FTR e a deputada estadual Ieda Chaves. Todos os irmãos nossos do Sul, né, cara, a gente chama irmãos, são brasileiros, né? Estão sofrendo, a gente está vendo o que está acontecendo e não poderia mais do que a FTR fazer essa boa doação, que são uma carreta de água junto à Minalinda. E a gente também está com promoção, tá, gente? Lá na farmácia, aqueles produtinhos que a gente está botando de um real, que a gente estava limitando de cinco por CPF, está liberado para você comprar. Você falou, é para doação. Se for para doação, você vai levar o tanto que você pode comprar. E amanhã às nove está saindo uma outra carreta da Eucatu com roupas, sapatos, roupas de criança, enfim, uma infinidade de coisas que vai dar mais uma carreta. Amanhã às nove da manhã já está saindo. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo esse trabalho lá de separar, para deixar embalado da melhor forma possível, para que a logística de entrega seja facilitada. Olha, mas é emocionante, gente. Ontem a gente anunciou aqui, em primeira mão, essa decisão do Cleomildo Freire, da Minalinda, de doar a água. E teve a deferência, inclusive, do prefeito e o Dom Chaves, da primeira-dama, deputada Ieda Chaves, que foram lá na Minalinda para ver a preparação e a saída do caminhão. E isso foi muito legal e não me surpreende a atitude do Cleomildo. Ele é uma pessoa extremamente generosa, que tem ajudado muitas instituições aqui no Estado com a sua água. E agora vão 20 mil litros de água mineral, Minalinda. E olha, os desabrigados gaúchos estão recebendo a água com o maior pH da região. Não é pouca coisa, não. Não é qualquer água, não. É a água com o maior pH. Então, gente, é muito legal. Tem os caminhões aí, são fotos do caminhão sendo abastecido. Olha só que legal aí, olha aí. Olha, é um cartaz do SOS Rio Grande do Sul. Não há, não, olha, é muita, muita garrafa, muita, muita água. Águas de dois litros aí a gente está vendo aí, olha só. Aí tem 20 mil litros. Então, é mais um golaço, mais um gol de placa que marca a Minalinda. Essa empresa já tradicional que nós temos aqui no Estado, que oferece ao mercado uma água puríssima, de primeiríssima qualidade, e que agora vai para o Rio Grande do Sul, 20 mil litros para que se possa ajudar os desabrigados de lá que não têm acesso à água. Isso aí é ouro que vai chegar lá. E o Cleomildo atendendo, evidentemente, o apelo do prefeito. Mas, sabe, de forma incontexta, ele já, quando o prefeito anunciou que queria e precisava da ajuda dos portovelienses, imediatamente o Cleomildo tomou essa decisão. O Renato também, lá da FTE, que está de parabéns por também tomar iniciativa, ele está comercializando produtos, independente de quais sejam os produtos, ou muitos produtos, a um real, né? Para que esses produtos sejam também... O cidadão vai lá, compra uma pasta de dente, compra um perfume, compra... Enfim, tem os produtos já determinados, pré-determinados, que eu não sei. Mas, enfim, são produtos de primeiríssima necessidade, que também a um real você compra e já vai ser destinado para os irmãos do Rio Grande do Sul, para os meus conterrâneos gaúchos. Que maravilha!